Boa tarde Amigo, como é que eu posso te ajudar? Ué, beleza mano, você tem aquela air guitar 3.000 Super Sinister Gates? Que isso? Ah, é tipo uma dessa aqui, mas é o meu modelo antigo, né? Deixa eu te mostrar. Mas ela já tá meio usada, né? Tipo... Muito bom, mano. Por uma guitarra imaginária. Como ouça dizer... Fala aí, irmão, como é que eu posso te ajudar? Me ajudar? Mais fácil eu te ajudar, né, meu parceiro? Fala um pouco dessa bateria aqui. Bom, essa bateria aí é uma rola de eletrônica. Tem 35 timbres diferentes. É maneiro que você pode editar e mudar o... P***o tá de sacanagem com a minha cara. Claramente ela tem 52 timbres. Acho que não, mano. Irmão, 52 timbres. Tá, mas e aí? Tu quer levar essa bateria? Aparentemente você não sabe porra nenhuma de instrumentos. Ai, amadores. Aí, irmão, não pode ficar aí não. Aí é área só dos vendedores. Tu é um vendedor? Sou, mano. Trabalho aqui. Hã, nem percebi. E isso aqui? Essa aí é uma flauta transversa. Transversa. É, tem algumas especificações dessa flauta transversa? Não, mano. Só uma flauta transversa. Só uma flauta transversa. Você é burro! Claramente isso aqui foi esculpido por Michelangelo, suas freiras carecas, no Zimbábue, dos anos 70. Antes de Cristo. Como é que tu tem tanta certeza disso, irmão? Você sabe quem eu sou? Pai? E aí, irmão? E aí, mano? Acabei de fazer minha primeira aula de guitarra e eu queria comprar uma. Temos todos os tipos de guitarra para todos os tipos de guitarristas. Como você está começando, eu vou te recomendar essa Squire Stratocaster. Ela é muito boa para quem está começando, sabe? Então você vai com certeza se adaptar muito bem. Você toca guitarra? Aham. Maneiro. Tem uma outra mais maneira? Você toca guitarra? Tô. E pandeiro? Tem sim, mano. Aqui, ó. Ah, valeu. Ei, você toca pandeiro? Aham. Boa noite. Boa noite, amigo. Preciso de alguma ajuda? Tô precisando de... Baquetas de bateria. Claro! Ah, mas eu queria... Uma... Dentro daquele armário ali. Tá bom. Achei... Pô, irado isso aí, hein, mano? Baneiro, né? Baneiro, mano. Pede uma aí. Qualquer uma. Você tocar qualquer uma. Toca aí... Paul Strug to Dad Kennedy. Pede outra aí, né? Essa é fácil. Toca... Another Brick the Wall do Pink Floyd. Pede mais uma aí. Toca Smoke and Water, mano. Por favor. Switch Iron Mind? Não, 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 não. Não, não, não. Boa noite. Boa noite, amigo. Como eu posso te ajudar? Então, eu tô vendo que você tem várias palhetas aqui, né? Qual que é a melhor? Parece que tem todas uma bosta. Não, irmão. Qual o seu estilo? A gente tem várias palhetas aqui. Pode escolher. Ver qual que... Esse aí é o som mostruário. Bom, a gente tem essa palheta aqui. Essa aqui, ela é muito boa. Mas essa aqui, talvez você goste. Transparente? Bom. Também outra! Então, a gente só tem mais esse modelo. Colorida demais. Infelizmente, esses são todos os nossos modelos de palhetas, senhor. Eu não sei como eu posso te ajudar, então. Quer saber como você pode me ajudar? Queime essa loja inteira enquanto há tempo. Mas eu sou só um vendedor, amigo. Eu não tenho autor... E aí, amigo? Calma aí. Deixa eu tomar uma ajudinha aí, mano. Ooooo! Que isso, irmão? Nem pergunta nada. Já sai pegando tudo. Qual é, mano? Eu quero testar a guitarra. Vem aqui, pega aí. Pergunta pra gente. Como é que a gente pode te ajudar? Posso ouvir uma guitarra? Pode, mano. Tá, então. Não tem nenhuma maneira aqui. Tem alguma outra guitarra na loja ou só isso aqui? Mas é claro! Alguns centímetros depois... Dois mil anos depois... Então, amigo, aqui a gente tem vários modelos de guitarra pra todos os tipos de guitarrista. Ah, eu quero sair daqui. Isso aqui na madeira não, mano. Eu quero outro. Claro, mano. Qual o seu estilo? É... Guitarra. Claro! Temos a perfeita pra você. Caraca, uma guitarra grande. Você sabe tocar isso? Uma guitarra grandona. Pô, mano. Mano. Isso não é uma guitarra. Como é, mas? Guitarra grandona, mano. Não, mano. Isso é um baixo, cara. Ah, é? É, parecido, mas é maior. É. Só que é diferente. E parecido ao mesmo... Eles têm um banjo. Gostou do banjo? Aham. A gente tem todos os tipos de banjo que você possa querer. Ai, amigo. Desculpa. É que eu não posso ouvir música aqui dentro da loja. Que é você pra falar o que eu posso ou o que eu não posso fazer dentro dessa loja, hein? Desculpa, mano. Não quis te ofender. Eu só tava falando das normas da loja. É que a gente realmente não deixa de escutar nenhuma música aqui dentro. Tá doidão, tu? Que maluco. Aguila! Fala, amigo. Precisa jogar alguma ajudinha aí? Eu vou só testar o violão aqui. Tranquilo, de boa. Pode testar aí. Qualquer coisa me chama já. Valeu. Aí, tem uma capa de guitarra? Obrigado. Eu não quero que você me entenda. Vamos e droga. Só venta. Fique na escola. Não faço bebê. E até o assalto. Eu não faço você. Valeu, galera. Tamo junto. Então, amigo. Eu quero levar esse violão. Tranquilo. É mil e duzentos reais. Ah, tá tudo aqui. Valeu. Essa porta aqui é de correr, é? Boa tarde, amigo. Como é que eu posso te ajudar? Amigo? Tu não tá me reconhecendo, não? Mano, não. Quem é você? Não. Você é o deus da guitarra? Deus da guitarra. Deus da guitarra. É ele, o deus da guitarra. Sou o deus da guitarra. O que você vai fazer aqui? Ah, eu vim escolher uma guitarra. Ou melhor, ela vai me escolher. Você mesma, gatinha. Oi, meu deus. Você é o deus da guitarra. Eu sou seu fã, mano. Eu só tô aqui hoje por sua causa, mano. Ratei, mano. Se você gostou desse vídeo, vai gostar desse vídeo aqui também. Que a gente fez a mesma coisa, só que de skate. E se tu já viu esse, clica nesse aqui que você vai gostar igual, galera. Deixa o like aí, muito importante. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Uhul.